RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a somar utilizando matrizes ou, simplesmente, tabelas. Basicamente, nós temos alguns quadrados aqui que nós vamos utilizar para aprender a adição. Basicamente, aqui nós temos três linhas, então, uma, duas e três, sendo que, na primeira linha, que é essa linha aqui, nós temos uma, duas, três, quatro e cinco colunas. E o mesmo acontece para as outras linhas, ou seja, nessa segunda linha, nós temos uma, duas, três, quatro e cinco colunas. E o mesmo acontece para a terceira linha, nós temos uma, duas, três, quatro e cinco colunas. Ou seja, em cada uma dessas linhas, nós temos cinco quadrados. Ou seja, nós temos cinco quadrados nessa primeira linha, cinco quadrados, mais cinco quadrados nessa segunda linha, mais cinco quadrados nessa terceira linha. Portanto, se você quiser saber a quantidade de quadrados que tem aqui, você poderia fazer cinco, mais cinco, mais cinco. E, de repente, você pode ficar até com uma dúvida. Será que, ao invés de eu somar as linhas, eu posso somar as colunas para saber a quantidade de quadrados que tem? Ou seja, ao invés de eu somar as linhas, eu posso somar as colunas, sendo que aqui eu tenho a primeira coluna, aqui a segunda coluna, aqui a terceira coluna, aqui a quarta, e aqui a quinta, sendo que cada coluna tem um, dois e três quadradinhos. Portanto, eu posso somar três quadrados da primeira coluna, mais três quadrados da segunda coluna, mais três quadrados da terceira coluna, mais três da quarta, e mais três da quinta. Portanto, o número total de quadrados aqui também pode ser representado por três, mais três, mais três, mais três, mais três. É a mesma coisa que somar cinco, mais cinco, mais cinco. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!